E hoje a gente está aqui começando uma formação com os profissionais que atuam na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da cidade, com o intuito de trabalhar um pouco e nivelar os conhecimentos relacionados ao meio ambiente e a importância dessa preservação e conservação ambiental no âmbito da gestão municipal. E a ideia é que esses dois dias, duas manhãs, a gente se conheça um pouco mais, que a equipe se entenda enquanto profissionais na área de meio ambiente e também façam o diagnóstico do município, tanto das suas potencialidades quanto dos seus conflitos e vejam como a gestão ambiental pode colaborar na minimização desses problemas ambientais de Penedo. Se todo mundo consiga se enxergar nessa teia de colaboração para melhorar a qualidade ambiental do município e assim Penedo realmente se consolidar como um município que protagoniza questões ambientais como o Conselho Municipal do Meio Ambiente, como a própria Secretaria do Meio Ambiente, que nem todo município consegue ter uma estrutura como Penedo tem. A gente tem um município que é destaque realmente aqui na região do Baixo São Francisco. Eu estou muito feliz em poder contribuir um pouquinho nisso, dando esse suporte técnico, digamos assim, para a equipe e assim a gente tem um Penedo com mais qualidade ambiental para todo mundo.